Olá, olá! Sou a pequena Márcia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como que eu faço o meu substrato. O meu substrato eu coloco seis desse pote aqui de casca de pinos. Coloco... sempre uso o mesmo pote de referência. Eu desse aqui, coloco dois potes de pedra. A pedra eu lavei porque eu peguei da vizinha para ver como fica exposta. Daí pode ser que cachorro, alguma coisa, tá surto. Eu lavei, deixei de molho na que boa e lavei. Eu coloco um pote desse aqui, não muito cheio de perlita. E desse aqui, também não muito cheio de casca de arroz. Esse aqui é o meu substrato e, no caso, para mim, deu certo. Então, eu só misturo. Daí o esfagno, eu coloco ele todo cortado. Eu corto ele para ficar bem fiozinho. Daí eu coloco quando uma orquídea precisa de mais umidade. Então, assim que eu faço o meu substrato para plantar as minhas orquídeas. E, para mim, está dando super, mega certo. Então, eu coloquei seis de casca de pinos nesse pote de sorvete. Dois de pedra brita, um de perlita e um de casca de arroz. E misturo tudo aqui e pronto o meu... Eu mexendo com uma pá do pedreiro, porque senão machuca muito a mão. E daí, quando a orquídea precisa de um substrato mais, que retenha mais umidade, eu coloco o esfagno cortadinho. E fica assim o meu substrato. Então, esse é o meu substrato. Para mim, deu certo. E cada um tem que fazer o substrato, dependendo da região. Porque tem região que é aqui, assim, como eu faço, não dá certo. Então, eu fui fazendo vários substratos e esse aqui, para mim, deu o mais certo. Pedra brita, casca de pinos, perlita e casca de arroz. Precisando mais de umidade, eu coloco o esfagno moito. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Beijo, beijo! Beijo!